Amigos, vamos falar de Vasco e Cruzeiro para começar a festa de hoje. Aconteceu o que sempre vem acontecendo. O Vasco fez um gol relâmpago. Até eu duvidei, falei, meu Deus, como é que o Palmitra faz um gol desse? Aí eu fui ver que era o zagueiro. Era o Castan. Aquele Castan. Eu não sei se foi ele ou seu irmão dele que jogou no Vasco. Uma droga. Os dois irmãos não jogaram nada. Mas o Palmitra fez o gol. Foi porra, bacana. O Palmitra fez o gol. O Vasco vai melhorar, meu Deus. Mas aí o nosso querido Ramon Dias, que nem eu ia achar ele o máximo, fez o quê? Botou a bunda para trás. E o Cruzeiro tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou quatro, tentou cinco, tentou... Uma vai acontecer. Se ele continua do mesmo jeito, não vai acontecer nada. Se o Cruzeiro está no mesmo estágio do Vasco. Não é o último jogo, só Deus sabe como. Não sei nem de quem foi. Acho que foi Fortaleza de um a zero, não sei. É um jogo aí difícil. Mas tem um bom técnico no banco, o Paulo Autuori. Que, para mim, está muito tempo sem ser treinador. Não é o Paulo Autuori que eu conheço. O Paulo Autuori é um cara sóbrio, tranquilo, compenetrado, campeão. Porra, discutindo com o jogador, meu irmão. O Paulo Autuori, meu Deus do céu. Aí desceu as caras, foi fazendo investigação, discutindo de novo. Não é possível, não é o Paulo Autuori. O Paulo Autuori eu conheço bem. Não é ele. Para você ver como é que está esse futebol brasileiro. Daquilo que nós falamos da seleção brasileira. Não quero nem imaginar a sua cabeça. Aí o Vasco veio, tomou dois gols. Aí veio para o segundo tempo e começou a fazer o que tinha que fazer. Botou os jogadores que tinham que jogar. Aí meu amigo subiu de produção. Empatou o jogo. Poderia ter ganho se o juiz não dá aquele infeliz impedimento que ele deu. Porque o Joanete de não sei quem estava do lado de fora. Mas eu achei que o Vasco jogou mal, não. Não achei que o Vasco jogou mal. Achei que ele foi melhor do que o Cruzeiro. Merecia até ter ganho. Mas perdeu o seu Ramon Dias. Depois que fez o gol, botou a bunda para trás. Daí foi castigado por isso. Não foi a mexida dele que deu certo. Ele fez o que tinha que fazer. Ramon, vou falar uma história para você. O Jair, ele não pode ficar fora não, cara. Daqueles meio-câmbio que está aí, um monte de buquirana. Mas o Jair não pode ficar fora não. É experiente. É o jogador que inverte a bola de direita para a juiz. Você sabe como é que é. Não vou ficar mais ensinando não. Eu já estou cheio de dar canjá para vocês. Agora, Vasco, abre o olho. Ramon, joga como o Vasco quer, como o Vasco pede. O Vasco é aquele time que está virado. Você sabe o que é isso. Principalmente quando joga dentro de casa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o time não foi mal. Agora, está faltando o Vasco aqui. Ousadia e audácia. O time para querer alguma coisa tem que ter ousadia e audácia. E isso o Vasco não está tendo. Um abraço. Até a próxima. Acho que é um tom de olho. Como nós estamos acompanhando tudo. Um abraço. E até a próxima. Abre o olho, Ramon.